Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo. Hoje nós veremos um pouquinho mais sobre o sistema de numeração binário. Fiz um resumo bem fácil aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre esse sistema. Lembrando que esse conteúdo está na apostila 2 do material ângulo. Para iniciar, nós fizemos um joguinho utilizando algumas fichas. Então essas eram as fichas que eu enviei para vocês. Então aqui no caso, nós temos um quadradinho, aqui nós temos dois, aqui nós temos quatro, aqui nós temos oito, aqui nós temos dezesseis e aqui, vou marcar do lado, nós temos trinta e dois. Lembre-se que o jogo se chamava Nunca Dois, então eu nunca poderia ter duas pecinhas iguais juntas, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse duas pecinhas brancas, eu deveria trocar por uma amarela. Se eu tivesse duas amarelas, por uma vermelha e assim por diante. Isso, pessoal, nós também escrevíamos através de uma multiplicação. Então o um ficava igual, o dois também, só que a partir do quatro nós temos duas vezes dois, o oito duas vezes dois, vezes dois, o dezesseis, duas vezes dois, vezes dois, vezes dois e vezes dois, e o trinta e dois, duas vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois. Então é muito importante vocês lembrarem dessa questão da base dois, legal? Na apostila também, nós tínhamos algum registro das atividades em relação a esse jogo. Por exemplo, olha só, aqui nós temos um jogo que foi realizado, e lembre-se que na regra do jogo, o vencedor era quem tirava a peça azul, a peça de valor trinta e dois. Então olha só, aqui eu já tenho a peça e os valores de cada uma. Então se eu quero saber o total de pontos de cada jogador, eu tenho que pensar o seguinte, olha só. O Miguel, ele teve uma peça branca, qual que é o valor dela? Um. Ele não teve nenhuma peça amarela, ele teve uma peça vermelha, que o valor dela é quatro. Ele teve uma peça rosa, que o valor é oito. E ele teve uma peça verde, que o valor é dezesseis. Então para saber quantos pontos o Miguel fez, eu tenho que fazer dezesseis mais oito mais quatro mais um. Então somando tudo isso daqui, olha, nós temos dezesseis mais oito, vinte e quatro. Vinte e quatro mais quatro, vinte e oito. Vinte e oito mais um, vinte e nove. Então o Miguel fez vinte e nove pontos. O próximo jogador, a Tainá, percebam que ela não teve nenhuma ficha branca, nenhuma amarela. Teve uma ficha vermelha, quatro pontos, uma ficha rosa, oito pontos, e uma ficha verde, dezesseis pontos. Então somando, olha, nós temos dezesseis mais oito mais quatro. Então aqui nós temos vinte e oito. A Maria, olha só, a Maria já conseguiu uma peça aqui, ó, azul. Então provavelmente ela foi a vencedora do jogo. Então olha lá, ela tem uma peça branca, ela tem uma peça vermelha e uma peça azul. Então eu vou somar trinta e dois mais quatro mais um. Fazendo essa soma, nós temos trinta e dois mais quatro, trinta e seis, com mais um, trinta e sete. Legal, né? Então por último nós temos o Caio. Ele tem uma ficha branca, uma ficha amarela que vale dois, uma ficha vermelha que vale quatro e uma ficha verde que vale dezesseis. Então somando nós temos dezesseis mais quatro, mais dois, mais um. Então aqui nós temos dezesseis mais quatro, vinte, vinte mais dois, vinte e dois, com mais um, vinte e três. Então nós temos aqui, olha aqui, a Maria foi o primeiro colocado, o segundo colocado foi o Miguel, o terceiro colocado foi a Tainá e o quarto colocado foi o Caio. Certo? Também disse para vocês que sempre que necessário vocês podem usar esse quadrinho. Esse quadrinho ele serve para transformar um número que esteja no sistema binário para o sistema decimal. Então lembre, a pecinha branca, grupo de um vale um, grupo de dois vale dois, duas vezes dois, quatro, oito, dezesseis e trinta e dois. Então, por exemplo, se eu tenho esse número aqui, olha, um, zero, zero, um, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a noção que eu tenho um, zero, zero, um na base dois, é a mesma coisa. Olha lá, esse um está aqui na casinha do branco, então ele vale um, aqui, nesse daqui não tem nada, nesse também não tem nada e esse outro um, olha lá, ele está lá no oito. Então, olha só, um, zero, zero, um, eu tenho aqui em cima oito mais um, oito mais um é igual a nove. Então, sempre que for necessário, você pode utilizar esse quadrinho aqui. Dois exemplos de atividades. Olha lá, no sistema de numeração decimal, qual é o número representado pelo binário um, 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 um? Vem aqui no seu quadrinho, coloca lá, um, 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 um. Então, olha lá, eu tenho um, 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 igual. Eu tenho um grupinho de um, então esse daqui vale um, um grupinho de dois, tá? Então, aqui vale dois. Um grupinho de quatro, aqui vale quatro. E um grupinho de oito, aqui vale oito. Somando tudo isso daqui, ó, oito mais quatro, mais dois, mais um, oito mais quatro, doze, com mais dois, quatorze, com mais um, quinze. Então, eu venho aqui e assinalo o valor quinze. Mas é muito importante você fazer esse tipo de registro. Professor Danilo, e quando ocorre o contrário? Por exemplo, eu tô no número vinte e quero transformar ele em binário. Lembre-se, olha, você vai usar esses valores que estão aqui em cima. Quais valores? Nós temos lá, ó, trinta e dois. Nós temos o dezesseis. Nós temos o oito. Nós temos o quatro. Nós temos o dois. E nós temos o um. Você vai ter que tentar compor o número vinte adicionando esses valores. Como assim, professor? Desse jeito. Vinte, pessoal. Pode perceber que é um grupinho de dezesseis. Legal, né? E um grupinho de quatro. Tá, professor. E nas casinhas vazias? Coloco o zero. Olha que fácil que fica. Então, o vinte é a mesma coisa que um, zero, um, zero, zero na escrita binária. Procura aqui qual que é a alternativa. Então, olha lá. Letra C. Então, toma cuidado para não falar dez mil e senha. Não. Um, zero, um, zero, zero na escrita binária. Então, no resuminho, eu coloquei um exercício a mais para a gente treinar. Olha que fácil. Então, aqui eu coloquei sistema binário para sistema decimal. Ou seja, ele está na representação binária e eu tenho que colocar na base decimal. A base que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Vou usar o meu quadrinho aqui, ó. Um, 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 zero. Então, isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que oito mais quatro mais dois. E pronto. Então, um, 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 zero é igual a quatorze. Professor, não entendi. Eu coloquei esse valor aqui nesse quadrinho. E olha só. Eu tenho um grupo de oito, um grupo de quatro, um grupo de dois e não tenho nenhum grupo de um. Professor, e se eu não tiver o quadrinho? Se você não tiver o quadrinho, você pode pensar assim, ó. Um, zero, zero, um. Você vem e faz uma anotação no lado, no rascunho, no pedacinho de papel, seguindo essa sequência aqui do joguinho das fichas. Como assim, professor? Você vai colocar todos os valores que tem ali, ó. Trinta e dois. O dezesseis. O oito. O quatro. O dois. E o um. Você pega esse valor que está aqui, um, zero, zero, um, e coloca. De trás para frente fica mais fácil. Um, zero, zero, um. Então, percebam. Eu tenho um grupinho de oito. Vou colocar aqui o oito. E eu tenho um grupinho de um. Vou colocar aqui um. Então, olha só. Oito mais um é igual a nove. Professor, e esse um, zero, um? Vai lá na tabelinha ou vem aqui no quadrinho e coloca lá. Um, zero, um. Olha só. Eu tenho um grupo de quatro, né? Mais um grupo de um. Então, quatro mais um é igual a cinco. Bom, e se a gente precisasse fazer o contrário? Sistema decimal para o sistema binário. Sistema decimal para o sistema binário. Eu vou usar o mesmo quadrinho. A mesma sequência de valores. Que, professor, como assim? Não entendi. Pensa só. Eu tenho quinze. Eu vou usar lá os valores que estão aqui no jogo do Nunca Dois, hein? Então, olha lá. Eu vou colocar aqui o trinta e dois. O dezesseis. O oito. O quatro. O dois. E o um. Que é a sequência do jogo. Eu quero escrever quinze. Nossa. Como que eu faço quinze? O dezesseis passa. Então, eu vou pegar o oito. Mais quatro. Doze. Mais dois. Quatorze. Mais um. Quinze. Então, percebam que o quinze. Olha, eu usei um grupo de oito. Um grupo de quatro. Um grupo de dois. Um grupo de um. Então, eu venho aqui e vou colocar um, 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 um. Ainda não entendi, professor. Então, vamos lá. Quero escrever o trinta. O trinta. Eu vou ter que usar o dezesseis. Mais oito. Que é vinte e quatro. Mais quatro. Que é vinte e oito. Mais dois. Que é trinta. Então, percebam. Olha. Eu vou usar um grupinho de dezesseis. Um grupinho de oito. Um grupinho de quatro. Um grupinho de dois. E nem um grupinho de um. Então, aqui vai ficar um, 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 um. Zero. E se eu quiser escrever vinte e quatro? Se eu quiser escrever vinte e quatro, você vai olhar aqui na sua tabelinha e pensar. Vinte e quatro, eu vou usar o trinta e dois? Não, porque passa. Vou usar o dezesseis. E o oito. Professor, mas dezesseis mais oito já dá vinte e quatro. Legal. Então, você já completa aqui. Coloca zeros em todos. E vem aqui e copia. Um, um, zero, zero, zero. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Grande abraço e fique atento na próxima aula.